Oi pessoal, hoje é sábado, eu já saí com a Elito, a gente foi lá no centro. Eu fui comprar uma escova, gente, porque a minha, eu tenho uma, né, que faz muito tempo que eu tenho. E aí a minha escova, ela simplesmente estragou, faz tempo já. Na verdade, foi numa vez que a gente foi viajar e eu liguei ela no 220. E aí ela ficou travando, mas assim mesmo, ainda consegui usar muito tempo. E aí agora não dá mais, e aí eu precisava de uma, porque o meu secador também estragou, né. E eu não gosto de passar chapinha no meu cabelo, é raramente quando eu gosto de passar chapinha. Aí eu vi essa daqui da Britânia, a Mari Saad fazendo propaganda, e fui ver os comentários, aí vi bastante gente falando dela. Aí eu escolhi essa daqui, que é aquela que é a escova da Britânia, que ela é a secadora, né. Essa daqui. E aí, é... Comprei essa, gente. Formato oval, 3 temperaturas, velocidade, aberturas. Aí eu trouxe essa daqui. E aí, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou... Tonalizar não, eu vou pintar minha raiz. Comprei tinta ontem, né. Aí eu vou pintar minha raiz, que já tá gritando aqui. E depois eu vou secar, e aí eu mostro pra vocês, tá. E o design dela é lindo. Deixa eu abrir aqui pra vocês, olha que bonita. Ela é bem grandona. Olha que linda. E ela é levinha, ela não é pesada. E esse cabo dela gira, né, diretório gira. E aí... Gostei, gente. Ó, a velocidade dela aqui, ó. Aperta aqui, 1, 2 e 3. Ó. E eu gostei, ela é bem leve. Ela é igual a outra minha, bem levinha também. E na verdade eu queria uma igual a outra minha, mas eu não achei. E comprei na Magalu. Magalu. Comprei lá. Porque... E ela, assim, não é barato, tá, gente. Eu paguei R$285, tá. Mas é uma coisa, assim, que vai durar bastante. Porque não é todos os dias que eu vou usar. É só de vez em quando. Quando eu quiser fazer um vídeo, entendeu. E quando eu quiser sair. Porque necessito, né, de uma, né. Aí vem, ó. Eu comprei da marca Britânia. E aí eu vou falando pra vocês. Conforme eu for usando, eu vou falando, né. Mas que nem eu falo pra vocês. Eu precisava só porque aqui não tá mais com progressiva. E a minha ponta é lisa, tá vendo, ó. Eu não preciso tanto aqui. É mais aqui na raiz. E eu não gosto de passar chapinha no meu cabelo. Então vamos ver. Então eu vou lá pintar minha raiz. E depois eu venho mostrando pra vocês como que ela vai funcionar neste cabelo, tá. Então, bora. Gente, ó. Já preparei a minha tinta, ó. Essa cor aqui é maravilhosa. E aí, vou pegar as minhas luvas. Separei meu cabelo aqui, ó. Eu tô fazendo assim agora que não causa o risco de ficar atrás sem pintar, gente. Porque quando eu pintava da primeira vez, das primeiras vezes, sempre ficava alguma parte sem pintar. Agora não mais, porque eu faço essa divisão no meio. E aí eu venho com o espelho, né, óbvio. Pra me enxergar atrás. O espelho tá aqui, ó. Aí eu venho assim, ó. Com o espelho. E olha se tem tinta passada por tudo. E assim a gente vai severando. E ó, parei ver que meu cabelo tá bem claro, porque eu tinha tonalizado essa semana, né. Então, não sei se vou tonalizar hoje. Vamos ver. Ó, tá bem clarinho. E eu não tô mais tonalizando com aquele que é muito escuro. Porque depois que eu decidi ficar loira de novo, não dá tanto trabalho. É só deixar desbotar bem e depois fazer, né. As mechas loiras. Ó, já cresceu praticamente um dedo. Ainda não tava assim gritante, né. Mas, ó, tá bem de boa. Mais um dedo. Mas é bom que não gasta muita tinta, né. Aí eu vou cozinhar a luva. Enquanto eu pinto, eu vou assistir algum vídeo, tá. Não vou mostrar o passo a passo pra vocês, porque de novo eu vou pintar cabelo, né, gente. Então, assim. Eu vou fazer aqui. Aí eu faço primeiro aqui, ó. Tudinho. Ó. Dos dois lados. Aqui. E depois eu reparto o cabelo e vou fazendo minha pintura. Faço assim sem olhar, depois eu olho onde que tá faltando tinta, entendeu? Aí eu vou repartindo aqui, pinto esse lado e depois pinto o outro. Ainda vem mosca, ô meu Deus do céu. O cabelo e o cheiro do que eu ouvi. Vou fazer aqui depois eu volto. Gente, ó. Minha raiz perfeita, maravilhosa. Cabelo também. Usei a minha escova que eu comprei hoje. E eu simplesmente amei a escova. Pra ficar melhor, ela só poderia ser giratória. Mas ela não é giratória. Mas ela é perfeita pra quem não sabe escovar o cabelo, como eu. Sabe? Aí você vai escovando assim, ela vai alinhando. Mas assim, se quer baixar mais o volume do meio, aí eu tenho que passar chapinha. Coisas que eu não vou fazer, né? Então, mas assim. Gente, perfeita, maravilhosa. Eu gostei bastante, né? Mas vou testar mais pra poder falar pra vocês se vale o valor. Porque, gente, demora um pouquinho. É melhor quando o cabelo tá 70% seco. Do que como eu fiz. Eu vou deixar um pouco do vídeo aí que eu fiz. Pra vocês verem como que tava. E assim, demorou um pouquinho sim. Mas bem menos do que se fosse fazer com o secador, tá? E aí eu finalizei a minha raiz. Pintei minha raiz. Ficou perfeita. E eu vou deixar o vídeo aí mostrando pra vocês atrás. Como ficou também bem pintadinho. Não ficou nada manchado, graças a Deus. E é isso, gente. Agora, o Hélito foi... Na verdade, ele foi no mercado pra comprar o negócio. Esqueceu e voltou lá. Daniel tá aqui. Dá oi, filho. Oi. Tá, gente. Aí eu vou esperar o Hélito chegar. Que a gente vai fazer... Lanche pra gente comer em casa. Certo? E aí eu vou deixar um pouco do videozinho aí que eu usei a escopo. Pra vocês verem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto